Olá, que a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você que nos assiste. Vamos dar continuidade ao nosso seminário de Conjuf, Conversão e Justiça pela Fé. Hoje o nosso tema vai ser predestinação e eleição bíblica. Nós vamos analisar este tema hoje, pois é um tema que existem duas escolas de pensamento e segundo a visão que você tiver, isso vai afetar diretamente o assunto de Justiça pela Fé, Conversão e Justiça pela Fé. Quais são as duas escolas de pensamento que existem sobre o tema da predestinação? O calvinismo e os arminianos. O calvinismo hoje, diga-se de passagem, é o pensamento mais aceito no mundo cristão tradicional hoje. E os arminianos também têm bastante adeptos, porém muito menor do que os calvinistas. Eu não queria que vocês pensassem que o calvinismo é apenas o que eu vou apresentar aqui hoje. Eu apenas vou apresentar a visão sobre a predestinação. O calvinismo é muito amplo, ele abrange muitas visões, é muito profundo o calvinismo. Eu vou aqui apresentar os cinco pontos do calvinismo e os cinco pontos dos arminianos. Calvino, João Calvino, todos conhecem, um dos reformadores. Também foi contemporâneo de Martim Lutero. Ele tinha algumas ideias sobre a predestinação, um pouco diferente até mesmo da igreja católica. Ele herdou alguns pensamentos de Agostinho. Agostinho, monge católico, ele tinha alguns pensamentos sobre a predestinação, porém a igreja católica não aceitou esses pensamentos. Agostinho cortou num concílio, num concílio de Oranje. Não foi aceito esses conceitos, mas Agostinho está entre um dos teólogos mais influentes da igreja católica. Na Holanda, na igreja reformada da Holanda, existia um teólogo chamado Jacobus Arminius. Ele tinha algumas dificuldades ao ler as institutas de João Calvino sobre o tema da predestinação. E ele ficava confuso, ele não aceitava muitas coisas e ele começava a ensinar os seus alunos. Ele era professor de uma faculdade de teologia da igreja reformada na Holanda e ele ensinava algumas coisas para os seus alunos diferente do ponto de vista de predestinação do calvinismo. E muito tempo depois, o pensamento arminiano que temos hoje, o pensamento calvinista, eles são posteriores a esses dois homens. O calvinismo surgiu posterior, o calvinismo surgiu depois de João Calvino, os seus discípulos sintetizaram os seus ensinamentos e formaram o pensamento calvinista e, de igual modo, aconteceu com o Armínio. Em 1610, alguns alunos da faculdade de teologia da Holanda, eles pegaram ensinamentos de Armínio, sintetizaram ali e apresentaram para os teólogos da Holanda, que eles eram calvinistas, fortemente calvinistas. E eles ficaram conhecidos como os remonstrantes. A remonstrância foi um pedido, olha, considere estes pontos, considere e revisem, porque a igreja pode estar equivocada. Então, muitos teólogos se reuniram, pegaram ali os argumentos dos seguidores de Armínios e estudaram e, após a reunião de vários teólogos calvinistas, eles se reuniram ali. E, em 1618 e 1619, ocorreu o que ficou conhecido como o Sínodo de Dort, que foram reuniões ali, foram várias reuniões com vários teólogos, não só da Holanda, mas ali de vários países da Europa ali, que tinham a igreja reformada, a igreja calvinista, para considerarem os argumentos dos seguidores de Armínios. Eu queria ler aqui quais eram os argumentos dos seguidores de Armínios. Eram cinco. E depois os calvinistas refutaram esses cinco, e isso ficou conhecido como os cinco pontos do calvinismo e os cinco pontos dos arminianos. Ponto número um, depravação total. Os arminianos, eles criam e creem que, após a queda, ao Adão e Eva terem provado do fruto, terem desobedecido a Deus, o homem, após isso, ficou totalmente depravado. Nós estudamos isso na palestra anterior, que, realmente, o homem não tem nada de bom mais em si. Ele era inclinado à lei de Deus, ele era inclinado ao bem, porém, depois que pecou, ele ficou inclinado ao mal. Então, não há nada de bom mais no homem. Ele não conseguiria mais chegar perto de Deus sem que Deus intervisse. E, neste ponto, arminianos e calvinistas concordam. Mas também é o único ponto, é a depravação total. Ponto número dois, eleição condicional. Os seguidores de Armínios, eles afirmavam o seguinte, afirmam o seguinte, que a eleição, ela é condicional. Existem condições para você ser um eleito de Deus. Deus, ele não apenas elege, assim, qualquer um. Isso é segundo ponto dos arminianos. Deus não pega qualquer um, ah, eu vou elegê-lo, né? Eu vou escolhê-lo, segundo a minha vontade e tal, sem que o indivíduo decida por si. Então, para os arminianos, a eleição, ela é condicional. Ela tem condições. Existem condições para você ser um eleito de Deus. Existe uma palavra-chave para entender os cinco pontos dos arminianos, e uma palavra-chave para entender os cinco pontos dos calvinistas. A palavra-chave que eu acho que os arminianos mais gostam é a pré-ciência de Deus. Deus elege segundo a sua pré-ciência para os arminianos. Já para a palavra-chave, a palavra que os calvinistas, na minha opinião, mais gostam, é a soberania de Deus. Deus é soberano e faz tudo o que lhe apraz e tudo o que ele quer. Vamos seguir no terceiro ponto, né? Já vimos o primeiro ponto, depravação total. Segundo ponto, eleição condicional. Terceiro ponto apresentado pelos seguidores de Arminius. Ilimitação na obra expiatória de Cristo. O que isso quer dizer? Que Cristo morreu por todos, sem exceção. Ele não apenas morreu por um grupo separado, para apenas algumas pessoas escolhidas, segundo a vontade de Deus. Não. Deus, segundo esse terceiro ponto apresentado pelos arminianos, Deus enviou seu filho unigênito para morrer por todos, aqui no Brasil, na China, no Peru, independente da classe, da cor, do gênero, Deus morreu por todos. Não existe um grupo limitado. Quarto ponto, graça preveniente e resistível. O que isso quer dizer? Que Cristo, ele elaborou a graça, né? Antes mesmo da fundação do mundo, e essa graça, ela é prévia. Ela existe mesmo antes do pecador sequer saber que Cristo existe. Aquela graça, ela já existe para ele. E ela é irresistível. Ele pode dizer não para a graça. Ele pode resistir ao chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo pode chamá-lo, pode convidá-lo, e ele pode escolher. Não, eu não quero. Eu prefiro seguir este caminho e não atender à graça de Deus. Quinto ponto e último que os seguidores de Arminius proporam foi a possibilidade de apostasia. Isso é a consequência do quarto ponto. Se a graça é irresistível, se eu posso dizer não a Deus, então eu também posso me perder. Eu posso... Há possibilidade de apostasia total e perdição eterna. Os seguidores de Arminius, quando proporam os seguidores primitivos de Arminius, eles tinham dúvidas sobre esse quinto ponto, eles disseram ali na remonstrância que este quinto ponto ainda merecia mais estudos. Hoje, no meio dos arminianos, você pode encontrar divergência sobre este quinto ponto. Agora vamos ver o que os calvinistas responderam para os arminianos, os teólogos calvinistas, nas reuniões de 1618 e 1619. Primeiro ponto, depravação total. Eles concordam, não vou me prender muito neste ponto, eles concordam com os arminianos. O homem está totalmente perdido por si só, ele não consegue buscar a Deus, não há nada de bom nele. E, consequentemente a isso, isso é o pensamento calvinista. Segundo ponto, eleição incondicional. é porque se o homem está incapacitado, ele está totalmente depravado, então ele não consegue escolher por si mesmo. Ele não consegue buscar a Deus e dizer, eu quero ser salvo. Isso é o pensamento calvinista. Então, já que eu estou totalmente depravado, se Deus, na visão calvinista, deixasse com que o homem escolhesse, deixasse com que a eleição fosse condicional, nem o homem iria se salvar, porque ele é totalmente depravado, ele não iria escolher o bem. Então, a eleição é incondicional. Independente se o homem quer ou não, ele é um eleito. Isso é calvinismo, no ponto de vista da predestinação. Terceiro ponto, limitação na obra redentora de Cristo. Cristo morreu para os eleitos somente. Isso que os calvinistas argumentam. Cristo não é ilimitada no sangue expiatório de Cristo. Eles argumentam o seguinte, se Cristo morresse por todos, uma vez que eu posso negar o sacrifício de Cristo, eu tornaria esse sacrifício vão. Então, Cristo morreu em vão. Então, no ponto de vista calvinista, Jesus morreu pelo mundo inteiro. Em que sentido? Não eficazmente, que Deus vai salvar todos, mas que há poder para salvar todos se ele quisesse salvar. Então, este é o ponto, este é o terceiro ponto do calvinista. Cristo morreu para um grupo seleto, apenas para os eleitos. Quarto ponto, graça irresistível. O que seria a graça irresistível? O contrário da graça irresistível dos arminianos. Deus chama o pecador, o eleito, uma vez que Cristo só morreu para os eleitos, então a graça também é só para os eleitos, é para um grupo limitado de pessoas, não é para todos. Então, Deus chama aquele eleito, e nem os calvinistas conseguem explicar isso. Os calvinistas dizem que é uma obra, digamos, maravilhosa de Deus pela graça, que é a graça irresistível. Deus chama o pecador de uma forma tão sublime que ele não consegue dizer não e vai, e não consegue dizer não a Deus. Então, isso é a graça irresistível. E eu não sei como explicar isso para o calvinista, é tão irresistível e sublime que ele vai para o livre e espontânea vontade. Mas como que ele pode ir para o livre e espontânea vontade se é só para um... Eu não entendo muito bem, enfim, mas vamos para o quinto ponto. Perseverança dos santos. Não há possibilidade de perdição. Deus enviou seu filho desde a fundação do mundo para morrer pelo eleito, e ele chama o eleito, e Deus, lembra a palavra que o calvinista gosta, soberania de Deus. Deus é soberano e escolhe quem quer pela graça irresistível. convida esse pecador e ele irresistivelmente vai de livre e espontânea vontade, e Deus o preserva, o Espírito Santo o preserva até o fim, ajuda-o a perseverar até o fim, e ele será salvo. Para o arminiano, existe o braço de Deus, claro, que a graça, isso é pela graça, mas também o homem tem que decidir. Ou seja, é Deus e o homem ali juntos. Deus que começa a obra e termina, mas o homem que tem que dizer sim ou não. Já para o calvinista, Deus do começo ao fim. Deus começou a obra, Deus termina a obra, o homem não tem condições de dizer sim ou não, então Deus diz sim por ele ou não para ele. Existe uma divergência aí sobre calvinistas que acreditam que Deus predestina, a dupla predestinação, que Deus predestina uns para a perdição e salvação, e tem um outro ramo do calvinista, no que eu esqueci o termo, Deus só elege para a salvação, sendo que todos os homens já estão destinados para a perdição, então Deus só iria elegê-los, predestiná-los à salvação. Nós adventistas somos adeptos do pensamento arminiano, nossos fundadores, nossos pioneiros, inclusive Ellen White, Ellen White era Wesleyana, John Wesley, ele era um adepto, apesar de ter crescido na igreja anglicana, que é calvinista, ele teve contato com escritos de Jacobus Arminius, e ele se maravilhou e passou a crer como Arminio cria, e Ellen White, uma das nossas pioneiras, ela era Wesleyana, ela veio de raízes Wesleyanas, então ela também é adepta do pensamento arminiano, consequentemente, todos nós adventistas, o sétimo dia, somos mais inclinados ao pensamento de Arminius, do que de João Calvino. Apesar que hoje o calvinismo, desde a década de 50, nós vamos estudar isso em outras aulas, sobre a história da igreja adventista, desde a década de 50, o calvinismo tem tido certa influência na teologia adventista, ainda fraca, mas já se sente um pouco da influência calvinista no meio adventista. Vamos ler alguns versículos da Bíblia aqui, vamos sempre ter em mente que existem essas duas óticas do calvinismo, que Deus é soberano, escolhe quem ele quer para salvar, independente se o ser humano quer ou não, ele chama-o irresistivelmente, e essa outra visão que o homem escolhe se ele quer ou não. Vamos para Efésios 1, 4. Olha o que diz aqui, isso aqui era um versículo forte que Calvino gostava, se baseou também nesse versículo, diz o seguinte, Como também nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em amor. Então aqui esse versículo, segundo Calvino, Deus elegeu os seus santos, aquele que ele quis eleger, antes da fundação do mundo, independente se ele quis ou não, para esses santos serem irrepreensíveis, no versículo 11, é um versículo mais forte ainda, que diz nele, em Jesus, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, aqui a palavra-chave que Calvino se apegava bem era o propósito de Deus. Ou seja, Deus faz tudo conforme o seu propósito, não do homem. O homem não tem capacidade nenhuma para decidir o que ele quer ou não. Deus é soberano. Vamos agora ler Romanos 8,29. Para mim é um versículo que dá mais força no pensamento de Jacobus Armíneus. Porém, o calvinista vai ver por uma outra ótica. Eu não vou ficar lendo aqui muitos versículos em que os arminianos e os calvinistas se prendem. Eu quero fazer um estudo mais prático aqui e para experiências mais práticas da Bíblia. Romanos 8,29 Porque os que Dantes conheceu Deus também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está dizendo que Deus predestinou mas diz quem ele predestinou? Diz que ele predestinou aqueles que ele conhece. E Deus ele é onisciente. Deus ele conhece todos. Deus conhece todos. Deus então quer dizer que Deus ele ele não me conhece mesmo que eu não seja um eleito na visão calvinista. Ele não me conhece por isso que ele não vai me eleger. Deus conhece todos. A Bíblia diz que Deus é o único que conhece o coração mais do que o próprio homem. Nem eu, Aquiles conheço, me conheço mais do que o próprio Deus me conhece. enganoso é o meu coração. Então Deus ele tem um plano para todos. Vamos ler aqui 1 Timóteo 2 versículo 4. Aqui diz o seguinte que quer Deus Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Para mim esse versículo dá muita força ao pensamento de Armíneus que tem essa palavrinha aqui quer diz que essa é a vontade de Deus. qual é a vontade de Deus aqui? Que todos os homens se salvem. Então Deus quer. Isso diverge do pensamento de Calvino esse versículo aqui porque Calvino ele diz que Deus quer Deus quer sim Deus é soberano mas ele quer o que? Salvar alguns apenas. Mas esse versículo diz o que? Que ele quer e ele quer o que? Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Meus irmãos para mim esse assunto de eleição existe uma palavrinha muito chave aqui uma perguntinha aqui muito chave que Josué fez para os israelitas olha o que Josué perguntou para o povo porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor escolhei hoje a quem sirvais quando se trata de eleição essa é a pergunta para mim que assim é é muito importante quem você quer servir escolha essa é a palavra que temos visto acho que já há três palestras seguidas escolher decisão o poder da escolha o poder de decidir Deus não decide por nós e eu não como eu já disse eu não vou ficar me prendendo em versículos que os calvinistas usam e versículos que os arminianos usam também eu quero me prender mais em experiências bíblicas de personagens bíblicos porque ali você vê na prática aconteceram com pessoas ali não apenas teoria de versículos retórica brigas de semântica não vamos nos prender experiências pessoais de homens reais que viveram nessa terra e que tiveram fins que eles próprios escolheram então Josué diz o seguinte escolha hoje a quem você quer servir escolha hoje no pensamento calvinista consequentemente se você abraça o calvinismo extremado os cinco pontos do calvinismo os cinco pontos de Dort você vai chegar a uma conclusão uma vez salvo salvo para sempre por quê? porque se a salvação ela é dada segundo o calvinismo ela não pode ser perdida e Deus segundo o quinto ponto do calvinismo Deus ele preserva o santo até o fim então uma vez que ele deu essa salvação ele vai preservá-lo até o fim e ele é soberano a salvação é 100% Deus do começo ao fim então ele escolhe e ele salva ponto então para o calvinista uma vez salvo já que apenas o eleito é salvo ele está salvo para sempre mas vamos ver na prática de personagens bíblicos para o calvinismo também naqueles cinco pontos o espírito santo ele só vai trabalhar ele só vai oferecer a graça convidar chamar aquele que é eleito porque Cristo morreu apenas pelo eleito lembra que para o calvinista a obra expiatória de Cristo é limitada ele morreu por alguns apenas então se ele morreu por alguns apenas o espírito santo só vai fazer o convite da graça irresistível para os eleitos entende? então o espírito santo não vai perder tempo com quem não é eleito não faz sentido Deus ficar chamando o Aquires vem Aquires vem Aquires se o Aquires é um perdido é alguém que ele próprio não deseja salvar alguém que ele não deseja colocar ali no quadro no rol dos eleitos então o espírito santo não vai chamar aquele que não é um eleito aquele que Deus não quer vamos ver essa experiência na prática na Bíblia se ela é compatível se ela se dá para dar crédito vamos em 1 Samuel capítulo 10 queria ler um pouquinho da história de Saul rei Saul primeiro rei de de Israel a partir do versículo 1 lá nos diz o seguinte então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e beijou a Saul e disse isso por quê? porque já no capítulo 9 o capítulo anterior aqui Deus já tinha escolhido Saul já tinha escolhido o próprio Deus não foi o povo não foi Samuel foi o próprio Deus se você ler a história se contextualizar aqui direitinho não vou por falta de tempo não vou contextualizar aqui por falta de tempo mas você vai ver que foi o próprio Deus que escolheu Saul aqui diz o seguinte então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça beijou e disse porventura não te ungiu o senhor por capitão sobre a sua herança ou seja Deus ungiu a Saul no versículo 9 do mesmo capítulo sucedeu pois que virando ele as costas para partir de Samuel Esaú Deus lhe mudou o coração ou seja o Espírito Santo trabalhou ali no coração de Saul e mudou o seu coração essa é a obra da conversão nós vamos estudar sobre a conversão na próxima palestra então Deus mudou o seu coração em outro lembra que Paulo diz que esse que tudo novo se fez para aquele que é convertido é uma nova criatura e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia versículo 10 e chegando eles ao outeiro eis que um grupo de profetas lhe saia ao encontro e o Espírito de Deus o Espírito Santo se apoderou dele de Saul e profetizou no meio deles ou seja a experiência de Saul e se você for ver as pessoas tem uma visão muito pejorativa de Saul realmente ele foi um rei assim muito ruim ele se desviou nos caminhos de Deus mas na sua no começo ali da sua trajetória Saul você vai perceber se você ler era um cara muito humilde era um cara assim vergonhoso um cara que sabia se pôr no seu lugar buscava a Deus depois que ele caiu então aqui Saul chegou numa experiência tal que o Espírito Santo mudou o seu coração e ainda lhe deu visões o tornou ali por um momento em um profeta e ele começou a profetizar pelo poder do Espírito pelo poder do Espírito mas como aí eu faço a pergunta mas como se o Espírito Santo só trabalha com um grupo limitado de pessoas os eleitos versículo 24 do mesmo capítulo então disse Samuel a todo o povo vede já quem o Senhor escolheu está perguntando para o povo está perguntando você já viu quem o Senhor escolheu o Senhor pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele a Saul então jubilou todo o povo e disse viva o rei viva o rei a Saul vamos aqui no versículo 13 do capítulo 13 olha só a história já mudando então disse Samuel a Saul procedeste inesse a mente Samuel deu uma ordem Deus deu uma ordem para Saul e Saul descumpriu essa ordem e Samuel foi repreendê-lo e olha o que aconteceu e olha o que Samuel disse procedeste inesse a mente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre olha só aqui essa história aqui esse versículo aqui é muito chave por quê? porque isso aqui é uma prova Deus Deus estava provando o Saul e com a possibilidade de conseguir e com a possibilidade de êxito e com a possibilidade de reprovação e ele foi reprovado ele foi reprovado se a salvação é Deus de começo ao fim eu não escolho e eu não posso perdê-la uma vez que ela foi dada por Deus segundo o pensamento calvinista então por que que Deus ele ele chamou alguém que ele já iria reprovar tá e ele ainda fala assim ó Deus teria te confirmado o reino né aqui se limita ainda o reino tá não apenas a salvação depois nós vamos ver depois não que eu não vou continuar a história mas depois vocês podem ler que mais pra frente ele foi sendo reprovado reprovado porque ele não foi passando nos testes e até que então ele coitado perdeu a sua salvação então Deus ele fala então Samuel falou olha Deus poderia ter confirmado né Deus poderia ter te colocado no lugar de Davi como o reino de Davi é eterno e culminou em Jesus Jesus poderia ter procedido das entranhas de Saul mas ele não passou no teste então aqui nós vimos o primeiro exemplo bíblico prático de uma experiência de um personagem real que foi chamado por Deus que o Espírito Santo trabalhou profetizou porém foi reprovado segundo exemplo vamos ainda em Samuel capítulo 1 vamos falar um pouquinho de Eli versículo 17 do capítulo 1 então respondeu Eli a Ana mãe de Samuel vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fiveste e Eli ocupava um cargo altíssimo como já mencionei de sumo sacerdote o sumo sacerdote era importantíssimo para a nação de Israel e ele era um homem de Deus e ele aqui até abençoa a Ana e fala olha que Deus te conceda a tua petição vamos para o versículo 25 do mesmo capítulo e degolaram o bezerro Ana e seu marido e trouxeram o menino a Eli porque ela fez a promessa todos sabem que se ela tivesse o filho traria o menino para o santuário e disse ela ah meu senhor a Eli viva tua alma meu senhor eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao senhor então a gente vê aqui que Eli era um sacerdote ali que acompanhava suas ovelhas ali né orava com elas vamos para o capítulo 2 versículo 28 aqui a história também já começa a mudar um pouco igual mudou com Saul Eli apesar de continuar no sumo sacerdócio e seus filhos também no sacerdócio ele começa a condescender com seus filhos com o pecado dos seus filhos e Deus traz uma reprovação através de um profeta de um homem de Deus não é mencionado o nome aqui e a partir do versículo 28 diz do capítulo 2 e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim e dei a casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel por que pisaste Deus perguntando agora para Eli eu te concedi tudo isso Eli esse privilégio de oficiar perante mim perante meu templo perante meu a arca da aliança por que pisaste versículo 29 o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada e honras a teus filhos mais do que a mim para vos engordades do principal de todas as ofertas do meu povo por que ele agora olha a sentença portanto diz o Senhor de Israel na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente porém agora diz o Senhor longe de mim tal ou seja Deus fez uma promessa para Eli e depois Eli não honrou essa promessa e ele falou olha Eli eu disse isso agora longe de mim chega longe de mim tal coisa porque aos que me honra honrarei isso é chave também essa última essa última parte porém aos que me desprezam serão desprezados ou seja é condicional é condicional se você escolhe honrar a Deus Deus te honrará se você escolhe desonrar Deus deixará com que o curso Deus deixará o curso natural das coisas se você desonrar a Deus e olha o que acontece no versículo 14 do capítulo 3 portanto jurei a casa de Eli que nunca jamais será espiada a sua iniquidade nem com sacrifício nem com oferta de alimentos ou seja perdição Deus está falando que um homem que uma vez foi sumo sacerdote que oficiou os calvinistas podem apelar e dizer o seguinte mas a gente não está mencionado que Eli realmente era convertido meu irmão Eli era sumo sacerdote Eli oficiava diante a arca de Deus numa época que se houvesse pecado ele era fulminado na hora no Yom Kippur no dia da expiação não tem como dizer que esse homem ele não era um homem de Deus não tem como dizer ele foi um homem que abençoou a Ana ele foi um homem que educou Samuel e olha que bênção foi Samuel também educou seus filhos que foram a maldição que incógnita então Deus aqui no versículo 14 ele fala olha Eli você foi isso perante mim porque escolheu agora está sendo isso e não vai ter mais expiação porque Deus advertiu chamou convidou porém Eli foi se recusando recusando até que pecou contra o Espírito Santo um pecado sem volta um último exemplo que eu queria mencionar está em 1ª Reis 1ª Reis capítulo 13 aqui foi no princípio do reinado de Jeroboão Jeroboão ficou contextualizando ficou com medo do povo querer retornar a unificar o reino uma vez que o reino foi dividido ali porque o templo e todo o cerimonial era no reino de Judá no reino do sul e ele ficou com medo então ele começou a idolatria e veio um profeta de Judá que não nos é mencionado o nome mas nos é mencionado várias vezes uma coisa que ele era um homem de Deus então este homem de Deus foi convocado pelo Senhor para advertir Jeroboão sobre a sua idolatria e no versículo 1 vamos ler no versículo 1 do capítulo 13 e eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus eu quero me prender nessa palavra um homem de Deus versículo 1 versículo 4 e sucedeu pois que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus versículo 5 e o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar segundo sinal que o homem de Deus terceira vez 6 então respondeu o rei e disse ao homem de Deus quarta vez no mesmo versículo então o homem de Deus no 7 então o homem de Deus 8 o homem de Deus 11 o homem de Deus 12 o homem de Deus 14 o homem de Deus e por aí vai no capítulo o autor aqui ele quis enfatizar que esse personagem ele era realmente um homem de Deus quando a bíblia repete muita coisa é porque ela quer enfatizar e até que conhecemos a história um profeta mentiroso um profeta velho convidou esse homem de Deus para se banquetear e Deus falou olha não pare em nenhum lugar não coma não beba e nem volte pelo caminho que você foi né e e ele falou pro rei o rei o rei Jeroboão quis convidar ele não não até que esse profeta convidou ele também falou não porém ele foi persuadido por esse profeta e falou não Deus disse isso e isso né e e ele foi e ele se convenceu então que era pra ficar sem o assíntese do Senhor Deus não revelou pra ele mas a boca daquele profeta mentiroso disse e olha o que aconteceu então Deus falou por aquele profeta agora mentiroso né Deus usa até uma mula não pode usar um profeta mentiroso né aí olha o que o profeta mentiroso disse e clamou ao homem de Deus de novo falando o homem de Deus que viera de Judá dizendo assim diz o Senhor por quanto fostes rebelde ou seja eu te falei uma coisa e você tinha que seguir aquela coisa mas você seguiu outra você foi rebelde à ordem de Deus e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara né então ele desonrou a Deus então o que aconteceu com esse homem de Deus os leões o comeu né ele morreu e por que porque ele decidiu escolher é o convite daquele homem ao invés de atender um assim diz o Senhor um claro diz o Senhor vocês também podem achar que foi uma uma situação assim que Deus agiu de injustiça mas não foi porque aquele homem tinha luz a luz meus amigos a luz faz toda a diferença a luz também é um é uma palavra o conhecimento é uma palavra que cabe como uma luva quando estudamos sobre conversão e justiça pela fé a pessoa que tem luz ela não tem escusas ela não tem escusas sugiro até que vocês leiam Hebreus 10 26 lá diz que aquele que peca voluntariamente após ter recebido o conhecimento da verdade já não resta mais expiação sacrifício então este homem que a Bíblia enfaticamente até o versículo 21 aqui eu contei 12 vezes que este homem foi chamado de homem de Deus mesmo após a morte dele a Bíblia continua mencionando como homem de Deus o mencionando como homem de Deus então realmente a gente consegue ver que existiram exemplos eu poderia ter falado aqui também de Balaão Balaão foi um profeta do Senhor mas preferiu as riquezas desse mundo e se perdeu e entre outros exemplos entre outros exemplos de pessoas que o Espírito Santo trabalhou Deus convidou eram pessoas de Deus mas por um determinado momento eles escolheram seguir outro caminho então na experiência a prática desses homens podemos ver que uma vez salvo não é salvo para sempre olha volto a me apegar na escolha no ato de escolher de decidir olha aqui um pouquinho mais pra frente já que já estamos aqui em Reis 1 Reis 18 21 diz o seguinte aquela experiência de Elias então Elias se achegou a todo o povo e disse até quando cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus seguiu se Baal seguiu então até quando decidam-se escolham está nas nossas mãos o poder de escolha mesmo que hoje eu seja um homem de Deus amanhã eu possa não ser e se hoje eu sou um homem do inimigo amanhã eu posso deixar de ser e me converter como Manassés por exemplo um rei super ímpio Nabucodonosor também um rei super ímpio e diga-se de passagem não era nem judeu e Deus o chamou o convidou agora eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Ezequiel Ezequiel 18 nós vamos estudar um pouco mais esse capítulo em outros temas de conversão de justiça pela fé mas eu queria ler já alguns alguns tópicos aqui esse versículo aqui pra mim na minha opinião é um dos versículos mais fortes que detona o pensamento com todo respeito né um dos nossos irmãos calvinistas o considero irmãos em Cristo devemos respeitar as opiniões as divergências teológicas enfim Ezequiel 18 aqui eu vou ler mas eu já quero adiantar alguma coisa aqui vai trazer a segunda situação que um homem ele pode ser de Deus viver assim intensamente com Deus mas do nada deixar de viver com Deus e praticar injustiça e da mesma forma um injusto pode viver muito injustamente e Deus o atrair e ele deixar de ser um injusto vamos ler a partir do versículo 20 eu peço que os irmãos tenham paciência vai se prolongar um pouco o vídeo mas é de suma importância nós lermos isto vamos lá versículo 20 do capítulo 18 de Ezequiel a alma que pecar essa morrerá aqui já nos traz a realidade que é condicional se pecar morre no contexto de segunda morte morte eterna a alma que pecar morrerá o filho não levará a iniquidade do pai nem o pai levará a iniquidade do filho a justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele ou seja em outras palavras a escolha do justo vai cair sobre ele a escolha do ímpio também vai cair sobre ele então por isso que eu sou mais apegado a pré-ciência de Deus como os arminianos também gostam e não somente a soberania não nego a soberania de Deus Deus é soberano porém ele não interfere no meu poder de escolha ele não interfere no meu livre arbítrio entende? a justiça do ímpio ou a escolha do ímpio e do justo vai cair sobre ele versículo 21 mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e não está falando de um eleito aqui ele está falando ou de um predestinado a salvação ele está falando de um ímpio de um pecador não só pecador da natureza natureza pecaminosa mas pecador porque ele escolheu ser mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça certamente viverá não morrerá de todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele pela justiça que praticou viverá 23 desejaria olha aqui de novo repetindo o que Paulo escreveu para Timóteo que a gente leu desejaria eu aqui a gente pode colocar essa palavra como o quer que a gente leu lá em Timóteo a vontade de Deus desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio diz o Senhor Deus não desejo eu antes que se converta dos seus caminhos e viva olha o que Deus deseja Deus deseja que mesmo que ele seja pecador que eu seja pecador que eu viva mas agora vamos inverter desviando-se o justo podemos colocar aqui o justo como um predestinado a salvação e eleito mas desviando-se o justo da justiça e cometendo a iniquidade fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio porventura viverá de todas as justiças que tiver feito não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou nele morrerá não interessa se eu tive 80 anos de igreja 100 anos de batismo 100 anos de banco lá de membro de membresia cristã não interessa se por um momento eu decidi nesses 100 anos de conversão e por um dois dias decidir seguir a satanás Deus não fará lembrança é muito importante isso Deus não fará lembrança do que eu fiz no passado Deus fará lembrança do que eu fiz hoje do que eu fiz hoje por isso que o chamar de Deus é hoje a graça de Deus é hoje ela a graça previniente ela é prévia ela é prévia ela está aqui disponível a mim a nós hoje eu posso ser um agraciado por Deus e amanhã não simples assim vamos para o versículo 26 desviando-se o justo da sua justiça ele vai redundar porque é tão importante eu vou ler mesmo assim que é muito importante isso desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade morrerá por ela mesmo que seja justo mesmo que ele foi justo porque uma vez que ele cometeu ele deixou de ser justo cometeu a injustiça ele deixou de ser justo desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade morrerá por ela na iniquidade que cometeu morrerá não interessa Deus não vai fazer lembrança mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça conservará este a sua alma em vida pois pois que reconsidera e se converta de todas as suas transgressões que cometeu olha que interessante essa palavra pois ele reconsiderou falou opa eu estou andando por um caminho mal vou reconsiderar isso aí vou avaliar isso aí pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu certamente viverá não morrerá olha o versículo 30 portanto eu isso aqui é chave meus irmãos eu eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos ó casa de Israel ó povo que me escuta ó Aquires ó Rafa diz o Senhor Deus olha olha só isso aqui tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões e a iniquidade não vos servirá de tropeço ou seja ele fala torne decida escolha lançai de vós todas as vossas transgressões isso é um ato humano Deus ele começa a boa obra em nós e ele termina mas qual é a boa obra que Deus começa ele começa a chamar ele começa a convidar porque eu de mim eu não tenho nada de bom eu não vou do nada assim ah eu ah hoje eu decidi ser bom quero ir para a igreja hoje quero estudar não a partir do momento que eu abro a bíblia que eu quero estudar que surge aquele desejo de ir para a igreja é porque Deus que está convidando o Espírito Santo que está fazendo o convite a senhora ele olha na transição que diz que todo desejo louvável todo ato bondoso que o homem pode exercer fazer cumprir procede do senhor mesmo que eu seja um bêbado um drogado uma pessoa que está na lama do pecado quando por exemplo um bêbado está naquela situação degradante do álcool e surge aquele sentimento nele de tristeza e ele quer começa a pensar ali nossa eu preciso largar isso eu preciso parar com isso aquilo já é o Espírito Santo chamando ele já é Deus o convidando então aí que Deus começa a boa obra aí que Deus chama porém compete ao homem dizer sim ou não e Deus termina essa boa obra aperfeiçoando mantém essa obra Deus começa essa obra convidando mantém essa obra santificando e termina essa obra glorificando o seu servo então Deus ele começa e termina a boa obra às vezes os calvinistas ele acusa os arminianos dizendo que o arminiano ele não é salvo pela graça ele é salvo por si porque já que é ele que decide sim ou não então a salvação procede dele mas não a salvação procede de Deus ele apenas tem o direito de escolher Deus ele dá o direito de escolher nós poderíamos entrar em vários âmbitos nessa questão nós poderíamos transceder até a terra e ir para o céu Lúcifer Lúcifer um ser glorificado quantos milênios aquele ser deveria estar quando a gente lê ali em Ezequiel e Isaías que diz que ele era um anjo cobridor essa expressão quer dizer que ele estava ali assistindo diante da lei de Deus ele estava ali diante da Sheikinah diante do Deus Pai e aquele ser decidiu mesmo em toda a gloriosa mesmo em todo glorioso céu escolher não cumprir a vontade de Deus Adão e Eva mesmo assim glorificados tendo a bondade de Deus no coração decidiram então Deus ele não interfere no nosso poder de escolha 31 eu li mas vou ler de novo lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste e fazei e fazei-vos um coração novo e um espírito novo pois por que razão morrereis ócala de Israel Deus está falando meus filhos eu desejo que todos se salvem porque se eu não estaria perguntando por que morrereis eu não estaria perguntando já que ele elege alguns e esse grupo certamente vai ser salvo não faria sentido ele fazer essa pergunta não faria sentido versículo 32 porque não tenho prazer na morte do que morre diz o Senhor Deus convertei-vos pois e vivei essa é a vontade de Deus Lucas 16 16 nos traz um princípio o que eu vou comentar aqui não é salvação pelas obras salvação por meio da fé se você escolher se você decidir Lucas 16 16 diz o seguinte Jesus falando além dos profetas duraram até João desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem faz o que? faz o que? emprega força para entrar nele Mateus comentando o que Jesus disse é que ele usa a palavra violência e todos fazem violência para tomar o reino dos céus ou seja pode dizer que essa violência essa força é a escolha é a decisão porque temos dois campos aqui chamando o de Satanás e o de Deus e eu estou ali naquele meio será que escolho a Satanás será que escolho a Deus o pastor Bulhão ele até ilustra muito bem um dos livros dele dizendo que existem dois lobos duas feras ou dois animais e eu decido a qual desses animais eu vou alimentar e uma vez que eu alimento vamos supor o lobo branco e o lobo marrom eu não alimente se eu colocar aqueles dois lobos ali para confrontar o bem alimentado vai ganhar do desnutrido então nós escolhemos a quem nós vamos alimentar a que pensamento a que inclinações nós vamos alimentar mais nós escolhemos quais tendências e inclinações vamos alimentar então nós poderíamos encaixar a escolha também aqui fazer força existe um esforço também angústia de Jacó nós vamos estudar sobre isso talvez o Silverino já comentou alguma coisa sobre a angústia de Jacó em algum dos seus vídeos o ser humano se angustia luta luta com Deus em oração em comunhão Daniel passou 21 dias lutando ali em oração com Deus para Deus lhe dar a interpretação das profecias então existe uma luta voraz existe a escolha do homem sim está nas nossas mãos meus irmãos lá em 1 Pedro 1 Pedro 1 é um versículo que eu gosto muito quando se trata desse assunto de eleição e que os arminianos também gostam eu sou um arminiano por herança as nossas raízes teológicas são Wesleyana John Wesley se baseava muito nos ensinos de Jacobus Arminius capítulo 1 versículo 2 de 2 Pedro olha o que Pedro escreve eleitos segundo a pré-ciência de Deus então na minha opinião e na opinião dos arminianos quando os autores bíblicos mencionam predestinação eleição nós não podemos correr disso mesmo que eu não creia que seja Deus que escolhe independente da decisão do homem nós não podemos correr disso porque a Bíblia Paulo e Pedro eles comentam bastante existem bastante versículos que usam a palavra os eleitos a eleição os predestinados então nós não podemos correr disso então eu me baseio nesse versículo quando alguém fala mas e quando Deus predestina ou elege alguém Deus predestina segundo o que Pedro diz aqui a pré-ciência de Deus segundo a sua pré-ciência Deus vê o final antes do começo Deus ele sabe se o Aquiles vai se perder ou não então ele pode com categoria hoje dizer aqui o Aquiles é um eleito meu um predestinado para a salvação não porque eu predestinei ele sem o consentimento dele mas porque eu já vi eu sou unisciente então eu já vi que ele será salvo simples assim 1 Coríntios leio esse último versículo porque já já ficou muito extenso 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 é muito comum né esse versículo eu amo esse versículo diz o seguinte não veio sobre vós tentação senão humana mas fião é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis antes com tentação dará também o escape para que possais suportar ou seja todas as tentações que me sobrevêm que sobrevêm a você Deus permite Deus não dá a tentação mas Deus permite que ela venha e ele já dá o escape dessa tentação e cabe a mim aceitar essa ajuda de Deus aceitar esse escape cabe a mim para terminar eu queria só ler algumas citações muito breves da senhora Ellen White eu sempre gosto de complementar a Bíblia e Espírito de profecia eu acho muito importante Patriarcas e Profetas páginas 331 e 332 não é propósito de Deus coagir à vontade Deus não nos coage não nos obriga não nos coloca ali sob pressão o homem foi criado como um ser moral e livre como os habitantes de todos os outros mundos devia ser sujeito à prova da obediência ou seja não só o nosso mundo foi tentado e colocado à prova mas todos os outros mundos somos seres racionais e capacitados a dizer sim ou não é interessante porque se se apegando ao primeiro ponto tanto dos arminianos e dos calvinistas segundo os calvinistas a depravação total afetou tanto o homem que ele é incapaz de dizer sim para Deus sim para Deus não ele é incapaz de decidir pela salvação ele é incapaz de decidir pela salvação ele é incapaz de dizer sim ou não se ele quer o bem sim ou não se ele quer o mal ele é incapaz mas não há culpa meus irmãos se não há capacidade de escolha como é que eu posso ser culpado de uma coisa se eu sou incapaz eu posso culpar por exemplo se uma pessoa debilitada mentalmente uma pessoa especial derruba quebra um copo quebra alguma coisa alguma coisa de valor eu posso culpá-la ela é culpada por aquilo de fato não ela é incapaz ela não teve como decidir aquilo né então a gente tem que parar para pensar nesses pontos quando tratamos de predestinação e eleição bíblica Caminho a Cristo página 47 o poder da escolha deu Deus ao homem a ele o homem compete exercê-lo não podeis mudar vosso coração não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições mas podeis escolher servi-lo se você falar Senhor eu não consigo porque nós não conseguimos mas eu quero me ajuda em orar e buscar Deus ele vai capacitar o velho ditado Deus não chama capacitados mas capacita os seus escolhidos podeis dar-lhe a vossa vontade ele então operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade Deus desse modo toda a vossa natureza será levada sobre o domínio do Espírito de Cristo vossas afeições centralizar-se-ão nele em Cristo vossos pensamentos estarão em harmonia com ele a ciência do bom viver página 93 Deus não domina nossa mente sem nosso consentimento mas toda pessoa é livre para escolher o poder que deseja domine sobre ela última citação o desejar de todas as nações página 258 todo homem é livre para escolher que poder o regerar como dizia os reformadores não podemos evitar com que passarinhos sobrevoem nossa cabeça mas podemos evitar que eles façam ninho sobre elas então está em minhas mãos decidir qual poder vai se dominar sobre mim se o bem ou se o mal com tudo isso que vimos estudamos encorajo que vocês se aprofundem mais nesse assunto porque é de extrema importância porque se eu acho que Deus vai me salvar despeito das minhas escolhas isso é grave isso é gravíssimo independente do que eu fizer Deus vai me conservar e vai me chamar irresistivelmente sabe lá como nem os calvinistas sabem explicar isso como que a graça é tão irresistível assim sem que ela seja um meio de coagir o homem então encorajo que os irmãos estudem mais sobre o assunto eu dei só uma palinha esse assunto é muito profundo então que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro tchau